Bem-vindos ao canal do Bola Notícias. Acompanhe todas as novidades de gestão dos clubes, decisões da STJD, da FIFA, judiciais, liminares, penhoras, acordos, doping, salários atrasados, mecanismo de solidariedade, e muito mais. Vamos à notícia do dia. O Cartola, que não deveria ter mais qualquer contato com o mundo da bola após condenação da Federação Internacional, ainda é responsável pela última palavra em muitas das decisões no cenário futebolístico brasileiro. Da indicação de funcionários para cargos menores a discussões sobre contratos bilionários, passando por conversas do dia-a-dia da Confederação, praticamente tudo foi debatido e alinhado com Deunero nos últimos três anos. Gostou? Clica no curtir, se inscreve no canal e se você gosta desse tipo de assunto ativa o sino para você ser avisado toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal.